Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo jóia? Prazer! E aí, tá me ouvindo? Prazer é meu, tô te ouvindo direitinho e você? Tá ótimo, perfeito! Tá ótimo, deixa eu só ajustar aqui a altura, legal! E aí, Leandro, muito obrigada, até que enfim, deu certo, né? Deu, deu certo no meio dessa quarentena toda, né? Um monte de coisa acontecendo! Um monte de coisa diferente acontecendo fora do nosso controle, nossa filhinha nascendo aqui, minha e da Luísa, Alexia, obrigado! Eu que linda demais, muito obrigada, viu, por estar aqui, mesmo com tudo isso acontecendo. Eu vou te apresentar rapidamente, embora eu acredito que não precisei de apresentações, mas vai ter alguém que caiu de paraquedas aqui, mas o Leandro Pereira, ele é um super endodontista que a gente se inspira bastante, então pra gente é uma honra. Eu quero perguntar mil coisas, é graduado em odontologia pela Unicamp, mestre e doutor por essa mesma instituição na área de farmacologia, anestesiologia e terapêutica medicamentosa, obviamente especialista em endodontia e trabalha com microscopia desde 98, é professor de inúmeros cursos de pós-graduação, tanto no Brasil quanto fora, palestrante nacional e internacionalmente de endodontia, e o que eu mais achei legal também do seu currículo é que você é socorrista pela American Heart Association, demais, hein? Bem eclético! Tem que ser! É isso, a gente vai falar um pouquinho hoje também, né? E agora, né? Adquiri um título aí, o mais importante de todos, que é o de pai da Alexia. Pai da Alexia, esse daí é o melhor projeto que eu já fiz até hoje. Com certeza, muito bom! Leandro, começa contando pra gente como que você escolheu a endodontia, era uma coisa que você sempre quis fazer desde o começo da graduação, como que foi esse seu processo aí? Ó, vou contar a verdade, nunca foi, foi tudo que eu não queria fazer, tá? Inclusive, na graduação, tá? Na graduação, existe um filme, a do último dia de clínica, até eu lembro que era o Geraldo Tanaka que tava filmando, ele chegou no meu box assim, né? Ele falou, e aí fala oi, fala oi, eu falei, não, Geraldo, eu não vou falar oi. Eu tava com uma radiografia na mão, falei assim, ó, grava isso daqui, ó, tá vendo essa radiografia? É a última endodontia que eu vou fazer na vida, eu falei pra ele. E até hoje eu procuro esse vídeo, e o Geraldo não acha essa fita, porque na época que eu fiz, né, já faz um tempinho, era aquela fita cassete grandona assim, e aí ele não acha isso, e eu falei que não ia fazer, que eu não queria fazer endo. Fiquei de exame, fiquei de dois exames na vida só, de endo e de farmáculo. Nossa, e aí foi a área que você fez mestrado e doutorado? Eu fiz mestrado e doutorado na farmáculo e especialização em endo, tá? Meu Deus! E aí eu vejo o que aconteceu, eu saí da faculdade, né, saí da faculdade, vim pra Campinas, vim trabalhar com o Antônio Ramaciato, que eu fui casado com a Juliana Ramaciato, professora de farmáculo, né, vim trabalhar com o pai dela aqui, e ele é um rehabilitador assim, fantástico, fenomenal, hormonal, de altíssimo nível, e eu montei lá com ele o consultório, e aí eu não tinha paciente. No final do segundo mês, começo do terceiro mês, apareceu um paciente que ele me indicou que era pra fazer uma endo num molar inferior, e eu odiava a endo, porque justamente quando eu tava na FOP, o que aconteceu, a endo tava passando por um processo de transição, de renovação de professores, a Brenda não tava lá, o professor Francisco também não tava, o Caio, o professor Caio tava na pós-graduação. A gente não teve muito estímulo na endo, né, a minha turma não gosta de endo. E aí eu vim pra cá, e a única coisa que sobrou pra mim depois de dois, três meses com o consultório vazio foi uma endo de molar, eu fui fazer. Que era uma reabilitação que ele ia fazer num paciente, uma reabilitação de boca toda. E o Ramaceato, ele sempre fez um trabalho fenomenal, mas ele cobrava muito bem também. E eu fui fazer essa endo e deu um pós-operatório absurdamente grande nessa paciente. E era a primeira coisa que ela tava fazendo na clínica. E eu não soube, não tive habilidade, nem experiência na época pra conduzir isso. E eu não conseguia resolver o problema da dor dessa paciente. E essa paciente foi ficando insatisfeita, insatisfeita. E no fim, o que ela fez? Ela procurou outro profissional, que resolveu o problema dela. E ela cancelou a reabilitação inteira. Nossa! Aquilo pra mim, no segundo mês de formado, foi assim, um balde de água fria na cabeça, né? Falei, puxa, eu não odeio o endo, né? Não quero fazer isso daqui. E aí o Ramaceato me chamou e falou assim, Leandro, ó, eu acho que você é caprichoso, você tem jeito pra coisa. Mas pra trabalhar comigo, você vai ter que trabalhar desse jeito aqui. Ele me chamou, pegou as radiografias. Ele falou assim, ó, tô acostumado com essas endodontias aqui. Que era do professor Rielson. Que pressão! Aí ele falou assim, você quer trabalhar aqui comigo? Você vai ter que fazer igual isso daqui. Então, você tem que dar um jeito. Eu comecei a estudar que nem louco, né? Que eu queria ficar lá, trabalhando. Ficava, não tinha paciente, 12 horas por dia estudando. Estudando mesmo, tá? Então, eu tenho livros aqui que, se for pegar, o livro tá quase inteiro rasgado de tanto que eu estudava e treinava dente na mão. E ele falou, eu vou te apresentar o Rielson. Que era quem fazia endo pra ele. Que ele é professor. E se você quiser fazer endo, você vai fazer um curso com ele. Aí eu conheci ele num queijo e vinho, num evento de queijo e vinho da Associação dos Dentistas de Campinas. O Ramaceto me apresentou. Falou, olha, Rielson, esse daqui tá olhando, ele tá começando a trabalhar comigo, eu quero que ele faça um curso. Eu entrei no curso de aperfeiçoamento com ele. E odiando o endo. Eu não queria fazer endo. Mas eu só tinha endo pra fazer. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer o curso com o Rielson. Melhor escolha que eu fiz na vida. Foi um curso espetacular de aperfeiçoamento. No aperfeiçoamento, eu me dediquei como se fosse na especialização. Então, só de laboratório, a gente... Na época, eu acho que era 12 ou 15 dentes que a gente tava fazendo no aperfeiçoamento, eu fiz 108 dentes na mão. Meu Deus! Porque eu tinha que correr atrás daquilo. Tinha que buscar aquilo lá. E dedicação extrema. E fui um ano trabalhando muito. Quando tava no final do ano, abriu a especialização dele. E aí eu consegui ir pra especialização, quase terminando o curso de aperfeiçoamento e segui. E ele me ensinou, a equipe dele, a Proapse, me ensinou a amar endodontia. E eu comecei a gostar daquilo. Então, é até uma coisa que eu falo, às vezes, pros meus alunos de graduação, quando eu tava na graduação, e hoje eu vejo muita coisa, gente procurando. Ah, eu quero fazer o que me faz feliz. Às vezes, o que você faz? Pega o que a vida te dá, tá te dando, e aprenda a ser feliz com aquilo ali. Faça a gostar daquilo, né? Faça a gostar daquilo, se dedique àquilo, conheça profundamente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu odiava endodontia. Odiava. E hoje eu falo que eu amo o que eu faço, né? Amo ajudar os pacientes. E a escolha pela endodontia foi por aí. Mas antes da endodontia, veio a escolha pela odontologia, né? E a escolha pela odontologia é uma história engraçada também, porque essa escolha pela odontologia, eu sempre quis ser dentista. Na verdade, antes de eu ser dentista, eu queria ser uma outra coisa. Ai, eu também falava isso. Você queria ser lixeiro? Passava o lixeiro, eu ficava mandando tchau, aí um dia eu peguei carona com eles, meu Deus. Eu queria ser lixeiro, acho que porque eu sou muito ativo, né? Então eu gosto de exercício, acho que eu devia olhar para aquilo e falava que era o crossfit da época, né? Que eu via correndo, jogava o lixo e tal. E a gente morava numa cidadezinha no interior do Paraná, chamada Jacarezinho. E eu sou tão agitado, gosto tanto, que até nas viagens, às vezes, que eu faço com o Mário, com o Gustavo, com o Mário Zuolo, com o Gustavo de Deus, com o Eric, a gente foi muito lá para Moscou e eles dão risada, porque o Mário fala assim, a gente volta do jantar, fuso horário, tudo alterado, e vai todo mundo dormir, e o Mário vira para mim e fala assim, você vai para a academia do hotel, né? Eu falo, vou. E eu não consigo parar aqui, acho que eu vi aquilo. Eu vi aquilo, eu falava, nossa, quero ser isso. Só que eu morava na frente de um dentista. Imagina uma cidadezinha pequenininha, na década de 80, no Paraná, morava em frente de um dentista, odonto-pediatra, atravessava a rua, assim. E ele precisava convencer os pacientes dele de ir tratar dos dentes. E ele tinha três cadeiras na época, ele colocava um do lado do outro. E aí, quando vinha aquele paciente que chorava, só aquela criança que chorava, o auxiliar dele atravessava a rua e me pedia emprestado para a minha mãe. Nossa! Aí eu ia lá e ele fingia que estava tratando de mim. E jogava arzinho, e eu quietinho, comportado, a criança do lado olhava para mim e falava, ah, eu vou ficar quieto também, né? Modelo. Modelo. E aquilo lá ficou na minha cabeça. Acho que um dia eu falei para a minha mãe que eu quero ser dentista. A hora que ela ouviu que não era lixeiro, mais ela deve ter falado assim, dentista, 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 né? Então ficou aquilo. E foi assim que eu fui para a odontologia e para a endo. Foi dessa forma. Muito legal. Foi dessa forma que eu fui para a endodontia. Não queria. Muito legal tudo isso que você falou. Porque assim, a gente percebe assim, até por mensagem das pessoas que estão começando no Instagram, tipo, nossa, quero desistir, fraturei uma lima, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não tem resiliência nenhuma, assim, no primeiro desafio, eu acho que é muito da minha geração, essa geração muito imediatista, que já quer o sucesso do dia para a noite. Então eu acho que isso tem dificultado um pouco aí para a gente, a gente em busca desse propósito, achando que trabalhar é o maior de rosa 24 horas, né? Não quer nenhum desafio, mas vem você trazer para a gente que não, a vida é cheia de desafios. É cheia de... E eu acho uma coisa, dentro disso que você está falando, do desafio, né? O imediatismo, a gente tem que... Acho assim, que o que eu consegui até hoje não foi graças às coisas que eu acertei e que eu fui conquistando, foi com as coisas que eu errava e que eu perdia, né? Então eu fui para ainda, fui melhorar ainda porque eu arruinei o tratamento inteiro, né? Então isso é importante e saber que leva um tempo também para você alcançar alguma coisa, né? Leva um tempo para a gente poder alcançar e esse tempo ele, na odontologia, especialmente em uma especialidade, ele é longo. Ele é longo, eu vou falar aqui para você, eu nunca falei isso, mas falo isso para quem pergunta, para os alunos que perguntam. Durante os cinco primeiros anos meus da profissão, se meus pais não me ajudassem, eu não tinha como pagar as contas básicas do consultório. Essa é a verdade, pura verdade. E hoje, às vezes, eu vejo um aluno recém-formado que no primeiro ano, se ele não ganhou o dinheiro que ele imaginava que ele ia estar ganhando, ele está querendo desistir da profissão, né? Sim. E não é fácil. Já, não. Não é fácil. Leandro, teve alguma escolha, assim, que você se lembra, além dessa aí, da endodontia, que foi determinante para ter te formado e você ser esse Leandro de hoje, algumas escolhas que você fez que você aconselha que quem está começando ou quem quer se aperfeiçoar possa fazer. Eu acho que teve, assim, algumas escolhas, por exemplo, eu escolhi uma equipe muito boa e que me deu uma formação mais abrangente do que só a endodontia. Isso foi uma escolha, tá? Que eu acho que valeu muito a pena escolher bem a equipe, não por um diploma, mas para uma equipe que me ensinasse, de fato, né? E me ensinaram. Outra coisa foi não me focar só na endodontia, porque eu acho um grande erro a formação totalmente na especialidade. Então, se você for ver, eu fiz a especialização em endo, mas o meu mestrado foi em farmaco. No meu mestrado de farmaco, eu trabalhei com anestesia intraóssia e molar inferior para fazer endo, mas medindo os efeitos cardiovasculares do paciente. Então, quer dizer, abrindo a cabeça. No doutorado, eu continuei na farmaco, só que não sei se você já viu, eu fui para o... Eu cansei de trabalhar com paciente, em tese, tese de mestrado com paciente, ter que achar 90 pacientes com pulpite, não foi fácil, sem estar tomando analgésico. E depois, no doutorado, eu fiz o paciente virtual, que eu criei o Dental Simulator, que é aquele aplicativo para ensinar anestesia, que eu acabei indo para um outro lado, que era o lado da tecnologia aplicada ao ensino de farmacologia, que envolve também a endo. Então, abrindo a cabeça. E sempre fui fazer curso de várias coisas, fiz curso de implante, não para fazer implante, mas para entender como funciona. Ouvir protesista, falar, ver periodontista. Quanto tempo eu fiquei com periodontista para poder... Com o André, que me ensinou demais, o André Castro, me ensinou demais para poder fazer as microcirurgias melhores, melhorar a microcirurgia. o Jorge Saad. Então, eu acho que essa escolha por não se focar, mas você ter um... Ao mesmo tempo você tem um foco, mas você tem uma visão abrangente, e essa é uma. A outra é investimento, que eu aprendi muito com o Ramassiato, nisso, investimento em educação, que ele sempre falou isso, e investimento em tecnologia. Não tecnologia boba, tecnologia que realmente funciona. Então, no final de 97, comecei em 98, eu comprei o primeiro microscópio. Na época, ninguém trabalhava com microscópio praticamente. A FOP estava montando lá o centro de microscópia nesse ano. E eu, a minha, a equipe que eu fiz o curso de especialização, eles também estavam começando, eu comprei microscópio antes deles, eles compraram ao longo do curso, mas comprei, foi esse investimento que na época eu não tinha dinheiro para comprar, não tinha. tive que financiar em quatro anos o microscópio na época, mas era assim, eu sempre fiz a escolha pela parte profissional, antes da pessoal. Então, ao invés de ter um carro, o carro do ano, celular, não tinha como. Então, esse tipo de escolha foi, acho que, fundamental. Essas escolhas foram fundamentais no meu começo de profissão. E você já começou falando um pouco dos fracassos do início da sua carreira, mas provavelmente você deve ter tido outros momentos de desânimo, fracasso, e tem uma relação, a gente tinha conversado antes, até hoje você é um palestrante, é um endodontista, de reconhecimento internacional. Teve alguma relação esses momentos de desânimo que você considerou um fracasso com essa sua projeção hoje de ter corrido atrás, de ter... Olha, em relação ao fracasso, eu me sentia fracassado muitas vezes quando eu voltava de congresso, porque eu ia para um congresso e via aqueles casos lindos, maravilhosos, e eu chegava na segunda-feira no consultório, no caso, estava uma porcaria, fazia um caso bonito, fazia outro feio, fazia um bonito, outro feio, e aquilo ali me frustrava um pouco, era um pouco um fracasso que eu pensava, meu, não entendia muito bem aquilo, e com a questão do microscópio, eu nunca quis ser professor, mas como eu comecei a trabalhar com o microscópio cedo, eu comecei a fazer algumas coisas diferentes que chamou atenção, e aí me começaram a chamar para falar alguma coisinha para um dentista, para outro, e eu nunca tive esse ímpeto de que eu quero ser professor, eu quero dar aula em tal lugar, não, nem hoje eu tenho assim, se acontecer, aconteceu, eu me esforço, dou o meu melhor e vou seguindo, só que quando eu comecei com isso, e aí eu fui chamado para um congresso já mais importante no Brasil, eu falo, pode escolher o tema, eu falei, você quer saber de uma coisa, eu vou falar de fracasso. Olha, aí foi o grande ponto de virada para mim que eu acho assim em termos de palestras, e foi uma palestra que eu dei no mundo inteiro, quando eu mando assim alguns temas para poder falar, geralmente o primeiro que todo mundo escolhe é, tem uma aula que eu falo assim, eu só falo, é diagnosticando e tratando os meus próprios fracassos endodônticos, então eu gosto de mostrar aquilo que não deu certo para mim, e como que eu tive que trabalhar isso para poder fazer o meu paciente ter um tratamento efetivo e resolver o problema do meu paciente, então eu acho que o meu fracasso já começou lá atrás, ficando de exame de endo e farmaco, depois não querendo fazer endo, fui fazer endo, fracassei na minha primeira endo de forma horrível, e eu fui atrás para conseguir me superar e depois começar a ter coragem de ir para um público, porque da aula não é tão fácil subir lá no palco, por mais que você... Imagina, ainda mais no internacional, a Thaís te encontrou em Viena, ano passado. Não, lá no congresso de Viena, ano passado, que a gente se encontrou no congresso da Associação Europeia de Endo, pergunta para a Luísa como que eu estava no dia anterior daquela palestra, a gente tem que ter esse friozinho na barriga, se não tiver não vai dar certo, e ter que falar para lá, a hora que eu entrei na sala estava vazia na outra palestra, anterior à minha, aí a hora que estava chegando perto da minha começou a encher, e aí você começa a ver a turma chegar, gente importante que você conhece, aí chega, chegou a Brenda lá, chega a Betina Basrano, chega o Mário Zuolo de um lado, o Mano, o Mano e o Emanuel e o Felipe sentado na pinheta, nossa, vou ter que falar inglês para eles aqui, falar de biocerâmicos ainda, né, e a Marina, lá da Foch, Marciano, Marciano, o que eu estou fazendo aqui, né, então dá aquele gelinho na barriga, agora, e montar uma aula para você ir expor num congresso de especialidade, o que não deu certo dos seus tratamentos, é... É responsa, né, é responsa, mas é gostoso, eu gosto desse friozinho, na barriga, sabe, é bom isso, é bom, e eu gosto de mostrar a realidade do que acontece com a gente no consultório, e isso, nos cursos que eu dou, que eu faço, eu faço questão de mostrar o que é real, o que acontece com a gente, a verdade, o que dá certo e o que dá errado. Porque isso também é uma questão que tem gerado bastante frustração, porque a gente vive numa era da rede social, e todo mundo só posta sucesso, então você chega no seu consultório, você se depara com aquele caso, você fala, é só comigo, não tem ninguém, então vem um palestrante que fala, olha aqui os meus fracassos, eu ia amar, eu ia aplaudir de pé, porque gera uma conexão, você fala, a gente me entende. sim, e que tem os mesmos problemas que eu tenho, não estou mascarando nada, eu falo que, isso eu aprendi muito com o professor Rielson também, e o professor Mário Zuolo gosta muito de mostrar isso também, as coisas que não dão certo, que é a responsabilidade de um professor, quando você vai para falar, você tem que ter essa noção que você está influenciando, você está educando alguém, você está ensinando, e você tem que ensinar a realidade, você não pode aflorir as coisas para aparecer de uma forma diferente, porque você não está ajudando de forma alguma, você está, às vezes, até desestimulando aqueles que têm problema. E você já deu palestra em vários países, eu acho que é mais de 14, não sei, eu vi no seu site. Mais de 20, acho que está com 24 países agora. Errei, feio. E teve alguma coisa, assim, inusitada, que aconteceu nessas viagens aí? Teve, culpa da Lígia, da Ângelos, não sei se ela está aí vendo ou não, mas eu passei algumas coisas, mas vou contar uma mais engraçada aí que foi do México. Eu saí daqui para dar uma palestra no México e do México eu ia para dar uma palestra na Grécia, direto. Só que o voo para o México era na quarta-feira, estava, eu estava achando que era quarta-feira, mas estava lá, tal dia 005, meia-noite 5. E eu fiquei com quarta-feira meia-noite 5 na cabeça. E quarta-feira meia-noite 5 é quinta, né? Sim, é 5 minutos de quinta. Estou eu na quarta-feira no consultório trabalhando no final da tarde, o Ronald Zapata ia também, e ele me ligando direto, né? Aí eu falei, mas o que é isso? Eu parei o paciente para atender o telefone, o Ronald disse, aconteceu algum problema? O Ronald, onde você está no aeroporto? Porque eu estou aqui já. Eu falei, eu estou no consultório, não estou no aeroporto. Ele falou, mas é hoje o voo? Falei, não, é amanhã, meia-noite 5. Ele falou, meia-noite 5 de quinta é hoje, a hora que virá o dia. Eu falei, nossa, era 7 horas, eu estava aqui em Campinas ainda, perdi o voo. Eu só consegui transferir o voo para quinta, eu tinha que abrir o congresso da associação, da associação mexicana, na sexta de manhã. Voei a noite inteira, cheguei no congresso, cheguei no hotel, eles estavam fazendo abertura, eu subi no quarto, só coloquei minha gravata, meu blazer, e desci para fazer essa palestra. Só que no dia seguinte, eu tinha que ir para a Grécia. Então, eu saí do Brasil na quinta-noite, cheguei sexta de manhã no México, e saí no sábado de madrugada já para ir para a Grécia. Então, quer dizer, eu fiquei menos de 24 horas no México. E na Grécia, eu também ia fazer um reenvolucionário de cimentação de pino de fibra de vidro. E a Lígia me mandou uns exemplares de pino de fibra de vidro dentro de um monte de Eppendorf que estava na minha mala. Estou eu no aeroporto da cidade do México e aí, na hora que eu estou lá esperando o voo, chegam os policiais do México, do meu lado, e perguntam o meu nome, se eu podia apresentar o passaporte. Falei, como que eles sabem que sou eu o passaporte? Você pode vir com a gente? Falei, por quê? Não, venha com a gente. Não falaram nada e eu fui cercado de policial para a salinha do aeroporto. Quando eu cheguei lá, a minha mala, a minha mala estava lá em cima do balcão, cachorro, parejador em volta da mala e eu só pensando naqueles programas do Discovery, não sei se você já viu de aeroportos. Não. Onde pega, não assiste para você ver que pega o pessoal com drogas, tudo, e eu gosto, não sei porque eu sempre gostei daquele programa, a Luísa assiste direto comigo, e aí eu falei, meu Deus, enfiaram alguma coisa na minha mala aqui no México. Aí eles perguntaram para mim, essa mala é sua? É minha? E eu só pensando o que tem lá dentro. Então, por que você ficou menos de 24 horas aqui no México? Porque aconteceu isso, eu estou indo para a Grécia, então, você chegou aqui no México e está indo para a Grécia já? Aí ele falou, a gente tem algumas coisas na sua mala que a gente precisa ver. A gente vai abrir sua mala. Pode? Lógico, a hora que eles abriam, eles foram direto. direto. Direto naquele Zependorf cheio de pininho. O que é isso daqui? Eu falei, pino de fibra de vidro, eu dou aula de endo, vou sair daqui, vou dar na Grécia, e aí, ele falou, mas para que serve isso? Para pôr no dente, né? Pino. Expliquei, já tremendo, suando. E falei, vão me prender aqui. Mas a hora que eu também sabia que era o pino, eu fiquei mais tranquilo. E aí, eles pegaram os pininhos e vieram com aquele negócio para passar, para ver se ficava azul, porque eles estavam achando que era cocaína, que era droga. Meu Deus. Aí, passaram tudo, viram que não era, ligaram para o pessoal da Associação Mexicana para confirmar que estava, fizeram contato com a Grécia, estava tudo certo, fecharam minha mala, pediram desculpa, fui correndo para onde fui embora. Naquele dia, olha, eu achei que eu fosse ficar lá pelo México, lá em alguma... foi encarcelado por causa dos pinos de fibra de vidro. É, pelo pino de fibra de vidro. Aí tem um monte de história, né? Aí, umas histórias desse tipo, assim. Mas eu já fui para cada lugar esquisito, de cultura diferente, que você não sabe muito bem como, como às vezes, até se portar na palestra, né? Você vai para Azerbaijão, por exemplo, que eu fui para Azerbaijão. Eu não. Não dá. Eu não sabia. Então, você tem as mulheres com burca, tudo é diferente. e eu faço umas perguntas na aula, fiz uma pergunta, quando responde, eu dou um prêmio, né? E uma de burca respondeu na primeira fila, eu fui dar uma caneta para ela de brinde, da Blantos. Ela ficou desesperada, não queria pegar, não queria pegar, depois que vieram falar, viu, ela não pode pegar nada, né? De outro homem que não seja o marido. Foi só o marido não aparecer aqui com um fuzil, com um fuzil aí no final do dia para me pegar aqui, tá ótimo, né? Então, são essas coisas, algumas dessas que aconteceram. Ai, legal. Ô, Leandro, o diferencial um pouco assim do nosso Instagram quando começou era que a gente, tudo que a gente postava de dica era com embasamento científico. Sim. E qual que é para você a sua percepção e a importância do embasamento da evidência científica na sua prática no consultório? Olha, eu acho fundamental. E eu acho essa briga, ah, é ciência, clínica, nossa, você tem que saber também traduzir a ciência para a clínica. E eu acho que isso faz uma diferença nas minhas aulas. Por exemplo, eu não fico falando metodologia do trabalho, eu mostro aquilo que interessa para o clínico. Como que a gente vai aplicar isso? E o Emanuel, o Bruno Crozetta, estão fazendo um trabalho bonito do Paper Talks, que é mais ou menos isso que eles estão fazendo. Eu acho fundamental a aplicação do conhecimento, a gente não pode esquecer. eu vou dar um exemplo aqui que eu vejo isso o mestrado e o doutorado trouxeram para mim. Eu estava na FOP uma vez começando o mestrado, um professor de cirurgia virou para mim e falou, Leandro, o que você está fazendo aqui de novo? Eu falei, vou começar o mestrado. Eu falei, para quê? Você é clínico, você vai querer dar aula? Naquela época eu não era professor. Eu falei, não, mas eu vou fazer o mestrado. Para quê? Não vai fazer o mestrado, não. E hoje eu olho e falo totalmente errado. Por quê? Porque a minha clínica, eu não faço nada na clínica que eu não possa estar certificado pela ciência, embasado pela ciência que eu posso estar fazendo aquilo, qual é o prognóstico daquilo. Isso só a ciência vai dar para a gente. Lógico que a clínica às vezes anda mais rápido que a ciência e você tem que levar isso para a ciência também, levar para o pesquisador isso para o pesquisador checar se aquilo que você acha que está acontecendo na clínica é verdade. Isso é fundamental. E aí a gente vê inclusive em palestrantes que não têm mestrado, doutorado e que acabam mostrando algumas técnicas que eu falo poxa, o cara falta estudar e aplicar ciência. Por exemplo, vou dar um exemplo comum que a gente vê de fazer odontometria com um cone de papel em dentes com o ápice aberto. Enfia o cone de papel lá no ápice e aonde marcar com sangue é onde termina a abertura ali do ápice. Primeiro que eu não acredito que o sangue vai ficar na mesma linha, mas espera aí, vamos pensar. Essa pessoa nunca fez a correlação do trabalho do Nair do outro trabalho, por exemplo, do Siqueira que mostra quais são as possíveis causas não microbiológicas de um fracasso endodôntico. Sim. E lá está o quê? Celulose. é. Se você tem celulose lá, a celulose pode gerar de corpo estranho e você vai ter a perpetuação de uma lesão porque você enfiou um cone de papel lá para fazer o odontometria não é feita assim. Então, isso mostra um exemplo que a gente pode ver como mostra a incoerência entre a clínica e algo que já está publicado na ciência por mais de um que já está já está, tem evidências científicas que o fracasso pode ser causado por celulose e a gente como clínico está levando papel lá para fora ainda. Então, isso é um exemplo que eu posso dar para você que eu acho que tem que ter essa conversa entre os dois lados. É importante. Não dá para fazer nada que não seja assim. Até porque a ciência ela vem com o objetivo de trazer respostas para a gente usar na clínica e melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Então, não tem como andar preparado. Exatamente. Tem que andar de mãos dadas. um ajudando o outro um pouquinho mais na frente do outro, mas tentando achar esse equilíbrio. Exato. E como que a pandemia afetou o seu consultório, afetou vocês? Você voltou a atender já? Como que vocês estão lidando aí? Então, eu tenho uma situação que eu tenho uma princesinha lá em casa agora, que fez um mês ontem. Então, isso pesou muito. e antes, eu falo que antes da princesinha tinha a Luísa, princesa, princesona, que estava gestante com a princesinha lá na barriga. Então, isso afetou principalmente o cuidado que eu tenho com ela, com elas agora, sempre com ela, só que ela estava dentro, agora estão as duas fora e tudo bem. E também, nesse período agora, para ajudar, a gente está morando, estou morando lá com os meus sogros, então, tem que ter o cuidado com eles também, em questão de levar a contaminação. Por outro lado, eu vejo assim, no consultório, praticamente, eu montei uma clínica há pouco tempo atrás, e lá atrás já havia preocupação com aerosol, isso tudo, tanto que a gente tem sistemas de exaustão no teto, para trocar gás da sala, isso já foi feito lá atrás, não é pelo COVID, é porque a gente tem... Tem outras coisas também. Tem outras coisas, tem hepatite, tem AIDS, tem vários vírus de gripe, então, isso já deveria ter sido pensado lá atrás, se a gente não estava pensando, é para pôr a mão na cabeça e falar, poxa, estava errado, né? A única mudança que a gente teve hoje nessa fase agora de pandemia foi em questão de vestuária, que a gente está usando algumas roupas a mais, para bloquear mais isso tudo, e eu estou atendendo praticamente urgência, a parte de urgência, não dá para parar, a nossa área é uma área essencial, você não pode condenar uma pessoa a ficar com dor de dente, você não pode condenar uma pessoa a ficar com abscesso, então, acho que essa é a nossa responsabilidade profissional, mas com responsabilidade tem que ser feito esse atendimento, então, as trocas de barreira que a gente sabe que muitas vezes não eram feitas, muita gente não faz, isso sempre foi feito, e tanto que o consultório, vocês têm como entrar lá fazer uma visita virtual 360, que a gente lançou agora recentemente, tem até o link ali num dos posts do Instagram, você consegue navegar lá dentro como o Google Maps, e sempre organizado, limpo, e tudo de vidro, e os pacientes sempre me perguntaram, pergunto para a Luísa, nossa, mas vocês estão trocando todos os plásticos, disso tudo, mas troca todas as vezes, até quando faz consulta, troca, troca de todo mundo, então isso, a mudança maior foi com os cuidados que eu tenho quando eu saio de lá e ir para casa, isso é a grande preocupação, mas hoje eu me seguro atendendo, nesse período, logicamente, com menos pacientes, para não ter aglomeração, nada disso, e mudou dessa forma. E provavelmente essas mudanças vieram, a gente tem que também tentar pesar e ver o que dá para ficar, porque veio também para balançar, sacudir a gente, falar que, olha, estava andando ali meio tortinho, vamos voltar e biossegurança em primeiro lugar. Mas nesse ponto eu sou um pouco pessimista em relação ao ser humano, fala. Não, estou falando do consultório, não é? Não, eu acho que o consultório, do ser humano dentista, do consultório, o que eu acho? Sinceramente, eu acho que a hora que tiver uma vacina, as pessoas... Já vai voltar. Vão voltar a fazer tudo o que elas faziam. Posso te dar um exemplo claro disso? Sim. Vou citar o professor Rielson de novo. Nessa fase aí de COVID, uma vez ele falou uma frase assim, mais ou menos assim, que em termos de biossegurança, nós na odontologia, a gente está na pré-escola ainda. Por quê? Vou te falar do Journal of Nodontics. Se pegar o Journal of Nodontics, dois ou três meses atrás, que saiu agora, tem lá na capa do Journal of Nodontics, sugerindo a nova forma de atendimento. Tinha um aspirador, uma sucção grudada no microscópio. O endodontista, trabalhando com um gorro que não cobria a orelha, nada, estava de gorro, e auxiliar do lado com o cabelo feito no cabeleireiro, sem gorro. Sim, o pessoal na Europa não usa. Não usa a toca, nunca vi isso. Vocês estão fazendo estágio na Europa, vocês sabem, a gente não tem a incorporação de toca, de gorro, nem na capa do Journal of Nodontics no meio da pandemia. E eu vou acreditar que as coisas vão ser mudadas como deveriam não precisar serem mudadas, vamos dizer assim, porque isso que a gente, tudo que a gente está propondo agora, não é nada diferente do que foi proposto lá atrás em 80 quando veio com a AIDS. E aí todo mundo estava com medo, por quê? Porque não tinha tratamento à AIDS. Hoje as pessoas já estão com muito medo de AIDS, porque morrer não morre, trata, pelo menos, fica assintomático. Então, eu acho, vamos ver como vai seguir isso. Eu espero que a nossa classe aprenda a tomar mais cuidados. Mais cuidados. Mas não sei que a gente pode esperar muito não. Vamos torcer, né? Vamos! Voltando um pouco, falando aí da sua profissão, da carreira em si, você falou, né, da sua busca por conhecimento, isso é bem evidente, sempre estudou, no começo aí treinava em dente, extraído, corria atrás, mas assim, a gente percebe, né, pessoas de sucesso. O esforço teórico e prático é muito importante, mas você acha que teve, tem algumas outros skills que são importantes na nossa profissão para que a gente possa, né, se destacar um pouquinho mais? Porque tem gente que provavelmente teve colegas tão bons quanto você em habilidade, mas talvez ficou ali, né, meio mediano, não foi muito para frente. Olha, tem uma coisa que eu acho fundamental e que isso, a equipe minha fala muito nisso, a Andréia, a Milene, a Luísa, os meus pacientes falam nisso, que eu acho que é a parte humana. Muitas vezes a gente tem ótimos profissionais técnicos, mas com, falo, com o tratamento do paciente não é tão humano quanto deveria ser, a atenção que se dá. eu acho que a gente tem que pensar lá na clínica, a equipe, eu sempre cobro assim, faça com o seu paciente, trate o seu paciente, converse com o seu paciente da mesma forma que você vai conversar, que você quisesse que sua mãe fosse tratada se ela estivesse sendo tratada por outra dentista. Não falo nem você, porque vai que a pessoa não gosta dela mesmo, mas da mãe você sempre gosta, né? Da mãe, a mãe, a mãe. Então, falo, como se tivesse com a sua mãe. Então, todo paciente, não que ele venha fazer um incisivo central com um canal desse tamanho. Eu sento com o paciente, eu dou minha aulinha para o paciente, você tem esse e esse problema por causa disso, precisa fazer isso e isso assim. Eu mostro a radiografia, tiro foto com o microscópio, eu mostro para o paciente, eu dou atenção, dou carinho, no dia seguinte, liga para saber como esse paciente está, lembra de fazer, chamar ele para fazer o controle depois. então, a parte humana de relacionamento humano com seus pacientes, o relacionamento humano com os seus funcionários, com a sua auxiliar, com a sua secretária, né? Então, a gente não é nada sozinho, eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui porque tem um monte de gente por trás que dá esse suporte para conseguir chegar até aí. e esse valor é absurdamente grande para a gente desprezar e passar por cima e tratar mal ou olhar para o paciente, um outro detalhe que eu falo muito isso, né? Você olha para o seu paciente e eu sou totalmente contra o pessoal de marketing de chamar como cliente. Cliente é o que compra. Quando eu chamo alguém de cliente, para mim, eu estou pensando primeiro no dinheiro. Não tem problema, a gente vive disso, mas eu quero que o meu paciente seja tratado como um paciente. Eu vou tratar a doença, a patologia do meu paciente, eu vou dar para o meu paciente o melhor de mim para resolver um problema dele. O financeiro vem como consequência disso, eu vou dar atenção, vou dar a parte humana, tá? E aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que muita gente põe o paciente na cadeira e já está pensando quanto que vai ganhar, abre a boca logo que eu vou tratar e eu tenho que cumprir com a meta de não sei onde. Não é por aí. Pensa você em um médico, né? Eu sempre faço essa... Vai para um médico e seja lá para o que for, vocês postaram outro dia aí de uma fratura da perna, né? Que foi para o médico, o médico tratou mais ou menos. Então, eu acho assim, vai para um médico e se sinta como um cifrão e não como um paciente para ver se você gosta, se é isso que você quer, né? Então, eu acho que isso é muito importante, isso faz muita diferença na parte profissional como clínico. Na parte como professor, eu acho que uma outra coisa como palestrante que fez total diferença para mim foi a possibilidade de eu ter trabalhado, dos meus pais terem estimulado tanto eu quanto meus irmãos muito em outros aspectos como música. Então, a gente toca os três irmãos, eu mais dois irmãos, a gente toca tudo, violão, teclado, bateria, arte, então, pintar, desenhar, então, tem quadro lá na Nenco, hoje não pinto mais, infelizmente, mas pintado. E isso tudo eu trago para as minhas palestras. Então, quem já assistiu a minha palestra sabe que não tem uma palestra minha que não tenha um caso clínico que tenha um áudio por trás, esse áudio ele está sempre no ritmo do procedimento clínico, né? Então, isso é aquela background que tem de outras coisas que vieram e a parte visual estética do slide, combinação de cor, proporção de letra, proporção de tudo isso, a hora que eu vou filmar um caso, que eu vou fotografar o caso, o empadramento, a cor, tudo isso fez diferença. E nos dois aspectos também, vem o esporte por trás disso, que eles sempre estimularam a gente a fazer esporte, que é a disciplina do esporte, a disciplina de você ter que fazer direito, de você ter que dar o seu melhor para conseguir alcançar aquilo. Se hoje você não alcançou, amanhã você vai treinar de novo para chegar um pouquinho mais. Peraí, eu posso só responder aqui, a Tatiana perguntou. Sim, claro, eu ia perguntar da Tatiana. Por que Blantus? Blantus, na verdade, vem do latim, há uma adaptação do latim que é do latim do brandus, só que o brandus fica ruim de soar, difícil de falar. E eu queria, antes eu tinha uma clínica que chamava Sede Care, só que no Brasil era um problema que o meu contador não sabia falar Sede Care, ele falava Sede Care. Então, quando eu fui fazer a Blantus, eu queria ter um nome que fosse, como eu já estava dando aula fora em outros países, que fosse pronunciado, até que eu falei para a agência, eu falei assim, eu quero um nome que um japonês possa falar, com o sotaque dele, mas que ele possa falar e o brasileiro também. Aí eu estava na Alemanha dando uma aula com o Mário Zuolo e aí veio um japonês que estava lá, um professor japonês e falou, nossa, eu já vi o site da Blantus, falei, opa, funcionou o negócio. Então, vem do latim, o que significa isso? Significa suave. Em que aspecto suave? Suave é a forma para mim e que eu cobro da equipe que tem que ser o tratamento dos pacientes. O tratamento do paciente tem que ser suave. Ele tem que ir lá, ele tem que ser tratado de uma forma suave. Ele tem que ir para a cadeira do dentista, que não é uma coisa normal, ter um tratamento endodôntico que seja aceitável para ele e que ele possa talvez até sair falando bem do tratamento de lá. Então, é essa suavidade em todo aspecto humano e técnico e de resultado que o Blantus significa. Inclusive, esse conceito mais minimalista que as próprias fontes da Blantus são fontes bem fininhas, delicadas, suaves e tem uma boquinha bem suave que é a metade do círculo para baixo, metade do círculo para cima que formam uma boquinha bem delicada. É isso que a gente tem. Então, suavidade. Bem legal. Fala para a gente um pouquinho sobre ser socorrista, como surgiu isso aí na sua vida? Ser socorrista? o que acontece no consultório, como é que é? Isso. E não sou só eu o socorrista, né? O socorrista, todos os funcionários da clínica, desde as duas auxiliares, a secretária, todas elas fazem o curso de capacitação pela Associação Americana de Cardiologia, credenciadas, e eu renovo esse curso delas a cada dois anos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com vidas. Enquanto nós, dentistas, não assumirmos essa posição de que a gente não trata de um dente, do paciente, a gente trata do paciente como um todo. Então, se o paciente infartar na sua cadeira, a responsabilidade até que apareça um médico é sua. Se o paciente tiver um AVC, tudo que tem que ser feito por um AVC, a responsabilidade é nossa até que apareça um médico. Inclusive, eu tive aí a felicidade até de ajudar um colega que teve uma parada cardiorrespiratória uma vez, e eu estava na esquina do consultório dele, o auxiliar me chamou ligou para o meu telefone na hora que eu estava na esquina do consultório com meus pais no carro, eu larguei o carro no meio da rua, fui lá e consegui colocar em prática e reverter isso e salvar o colega que teve uma parada cardiorrespiratória no meio de uma cirurgia. Eu cheguei lá e ainda o paciente estava no meio da cirurgia, todo sangrando, desesperado, o dentista caído, e aí o socorro veio, levou ele com vida e aí a gente ainda tive que acalmar o paciente, acalmar a auxiliar, suturar o paciente que estava aberto e levar o paciente para casa. E isso veio de todo mundo lá da farmáquia, dos meus, o que eu posso falar hoje, amigos da farmáquia, que é o professor Francisco Groto, o professor Eduardo Dias de Andrade, o professor Hanali, você lembra bem, né, Fabiano? Fabiano, meu amigo aí, que também fez o mestrado e o doutorado comigo lá na farmáquia, e ele está aí para falar que é verdade e a gente tem que estar preparado para isso, né, Fabiano? E essa é a visão que a gente tem que ter como profissionais de saúde. Senão a gente vai ser sempre colocado no segundo plano. Exato. Muito bom. Leandro, quais conselhos você daria para o Leandro Pereira recém-formado? Primeiro conselho que eu vou dar, que eu acho importantíssimo, e que quando eu estava, estava, porque hoje eu não estou mais como professor da graduação da São Leopoldo, talvez um dia eu volte, mas não agora, que eu vi acontecer na clínica, é não se focar num único, numa única especialidade de olhos fechados para aquilo. Então, se é um aluno da graduação que está ali e ele faz bem endo, e vem um professor da endo e fala, nossa, olha, você faz bem, vou te dar mais endo, vou te dar mais endo. Poxa, se você já faz bem como um aluno de graduação endo, a endo é o que você não deve mais fazer na graduação. Pegue aquilo que você faz, o pior, o que você menos gosta, tá bom, eu não gosto de dentística. Eu já fiz, sou bom de endo, eu já fiz tantas endos, mas dentística eu não sou bom, eu não fiz o suficiente para me treinar, vá fazer dentística, você não deve mais fazer endo, porque você deve se formar como um generalista. E depois, você vai caminhar para a especialidade, mas você nunca pode esquecer que a especialidade faz parte de um todo, de um todo da odontologia e de um todo do paciente, tá? porque senão você está fazendo endo em um dente que não pode ser reabilitado. Fabiano que estava aqui agora, que é meu amigo, é implantodontista. Quantas e quantas vezes ele não manda lá para mim o paciente e fala e aí, vai fazer a endo? Eu falo não, porque não vai dar para se aproveitar para fazer reabilitação. Seria melhor se você já está fazendo implante aqui assim e assim, pode ser que seja um implante nessa região. Ou às vezes ele me manda, ó, vou tirar isso daqui para pôr o implante. Eu falo não vai não. Dá para aguentar. Isso daqui a gente vai reverter assim e assim. Então, a gente não precisa saber fazer. Foi o que eu falei. Eu já fiz curso de implante, já fiz curso de cirurgia periodontal. Já fui assistir e fazer reversão de vasectomia para ver como que o pessoal trabalhava com o microscópio fazendo isso. Microcirurgia plástica de face. Fui ver neurocirurgião operar para ver como eles faziam. Então, é abrir o campo de visão para você poder ser um melhor especialista na sua área. Isso é. e estudo. Estudo e paciência. Por quê? Porque não vai acontecer da noite para o dia. Hoje, eu estimo assim, o profissional vai começar a se virar na área de odontologia com 8 a 10 anos de formado. Só que esses 8 a 10 anos são de dedicação extrema. Você não tem paciente, você não tem que ir trabalhar, você tem que ficar no mínimo 8 a 10 horas por dia fazendo algo relativo à sua área. senão, você não vai estar preparado para isso. E hoje, o que eu vejo muito é que, principalmente em Instagram, que a gente está aqui agora, rede social, que parece que o resultado é imediato. Que tudo dá certo, que tudo é fácil. Não, não adianta. Óbvio, tem um monte de curso lá no IDENT, online, uns cursos muito legais para quem quiser ir ver. Tem um de perfuração lá que está fantástico. só que é vídeo. Só que a base mesmo para fixar é livro. Você vai ter que ler, vai ter que ler, vai ter que trabalhar. E não é trabalhar na boca do paciente, é dente extraído, né, Alexei? Treinar fora da boca. O Alexei é outro amigo meu que também eu sei que é um ótimo profissional lá do Rio Grande do Sul, mas que treina muito fora da boca. não adianta você querer fazer na hora. Você tem que passar horas e horas e horas fazendo isso. Eu e o André Castro, que é periodontista, com o Jorge Saad, quantas e quantas vezes a gente não saía do consultório lá da clínica, a gente se reunia e ficava até 11 horas da noite, uma hora da manhã treinando fazer sutura no microscópio. Quem que está disposto a isso? Então, será que a gente está disposto a fazer isso? Eu acho que essa é dedicação extrema, paciência e abrir sempre o campo de visão. Pode atuar em um, mas tem que ter o campo completo de visão. Muito bom. Acho que respondeu todas as perguntas que a gente tinha aqui. Tem alguma coisa que você queira complementar? Qual livro que todo endodontista deveria ter? Olha, um livro básico é o Caminhos da Poupa, isso daí sem dúvida nenhuma é o Caminhos da Poupa. Tem um livro que eu gosto muito aqui também, está até aqui atrás, vou mostrar para vocês, estava aqui, é o escritório meu aqui, que é um livro de reintervenção do Mário Zuolo. Quem quer trabalhar com microcirurgia, tem um livro do Henrique Merino que está aqui, olha, de microcirurgia, que é muito interessante esse livro aqui, que ajuda muito, muito, muito para quem quer aprender um pouquinho mais de microcirurgia. Gosto também do livro do Estrela, para a parte teórica do livro do Estrela, muito interessante, e instrumentais do Hélio Pereira, para instrumento endodôntico. Leandro, fala um pouquinho, como que o pessoal pode te encontrar, dos seus cursos, do Instagram, da página do seu site, dos cursos, tem agenda para esse ano? Então, essa agenda para esse ano, eu queria ter agenda para esse ano. a gente está com os cursos de microcirurgia aqui, rodando na Blantos, de piezocirurgia, a gente parou esse ano, infelizmente, esse ano não vai dar para ser presencial, então eu posso encontrar todo mundo online, lá no IDENT, eu transferi, a gente tinha uma, eu e a Luísa, a gente tinha uma plataforma chamada Blantos Play, de cursos online, de endo, só que ficava caro para as pessoas comprarem o curso, a gente transferiu, todo o conteúdo está transferindo lá para o IDENT, onde você tem sete dias grátis, pode assistir todo o conteúdo. Eu já fiz um curso seu lá de biocirurgia. Você fez? Você gostou? Adorei. Logo vem outro lá. Veja o de perfuração. De perfuração, você vai gostar. Perfuração, tem mais de duas horas de tratamento de perfuração, tem mais de 12 casos clínicos passo a passo, é legal. Pode fazer lá, tem uma semana para fazer de graça, depois se gostar, assina, cancela, tranquilo, pode achar lá. Outra coisa, canal do YouTube, eu tenho o canal do YouTube, lá pode procurar por Blantos Endodontic Center, e aqui no Instagram o Blantos também. Eu costumo dividir bem a parte pessoal da profissional, então aqui no Blantos vocês vão encontrar tudo que for relativo à parte profissional, e só assim, muitas vezes as pessoas relacionam o Blantos aqui no Endodontic Center como se fosse eu, não sou eu, tá? sou eu, mais a minha equipe, então tem coisa da Luísa lá, tem coisa da Andréia, a Áries lá do Rio Grande do Sul, tem coisa da Milene, então tá todo mundo junto ali, não sou só eu, tá? O Blantos é uma equipe, não sou nada sozinho, pode me encontrar lá. E no YouTube, tem esse, tem um canal mais antigo, que na verdade o canal mais antigo, inclusive, eu nem sabia, lá atrás, quando não se falava em YouTuber, eu era um YouTuber e não sabia, e não sabia, por quê? O que aconteceu? Lá atrás, bem lá atrás, quando ninguém usava quase o YouTube, foi isso até que me levou para os cursos fora do país, por incrível que pareça, eu ia dar uma, ia fazer uma cirurgia ao vivo, uma microcirurgia endodontica ao vivo, numa jornada endodontológica, tá? E nós montamos todo o circo antes do almoço e testamos a transmissão, a transmissão estava tudo ok para o anfiteatro e a gente chegou depois do almoço e a gente descobriu que tinham boicotado o nosso cabo. Eu achei que não, achei que o cabo tivesse quebrado e depois eu vim saber por outra pessoa que viu alguém boicotando o cabo de transmissão e quando a gente foi para começar a cirurgia não transmitia. E era um cabo muito longo, muito longo que não tinha como você ir na esquina e comprar, né? E não tinha como saber onde estava quebrado exatamente. A gente até veio saber que quebraram depois, quando o negócio foi, todo mundo ficou sabendo que tinha sido cancelado e aí eu não tinha como fazer a cirurgia ao vivo. Aí o que eu fiz? Peguei minha aula de cirurgia, fui lá pedir desculpa para todo mundo. O cabo quebrou, não tem como resolver. O que eu vou fazer? Vou dar uma aula de microcirurgia para vocês, teórica. A hora que acabar a paciente está lá esperando, a gente vai fazer a microcirurgia. O André Navas estava junto comigo, o Castro, junto comigo. Falei, a gente vai lá fazer a microcirurgia, eu vou filmar essa microcirurgia, a gente vai editar essa noite, amanhã vocês podem entrar no YouTube que vai estar lá a microcirurgia. Só que aí eu pus no YouTube aquilo e uma semana depois eu estava recebendo mensagem de tudo quanto é parte do mundo. Meu Deus! Aí olha, nossa, que cirurgia legal, né? E como que você fez isso? Como faz aquilo? Falei, opa, peraí, mas como que esses caras me acharam? Porque eu pus lá no YouTube para o pessoal do congresso poder assistir e no fim acabou isso pulverizando para o mundo inteiro. Foi aí que surgiu os convites? Aí que surgiu. E aí começaram a surgir os convites. Então eu falo, é outro fracasso? Sim. Foi um fracasso momentâneo ali naquele dia que eu fiquei triste, todo mundo ficou triste, mas que depois teve uma repercussão fenomenal lá na frente, né? Com certeza. E aí foi por aí. E outra coisa que eu falo assim, tem que investir em línguas, né? Você tem que dominar pelo menos inglês e espanhol hoje, tem que ser para quem quer dar aula, para quem quer fazer alguma coisa assim. Isso, o Ronald Zapata tem uma responsabilidade enorme sobre isso, né? Acho que a gente está com um tempinho aqui ainda, né? Tem, cinco minutos. Tá. O Ronald tem uma participação enorme, o Ronald, ele sempre queria que eu saísse para a América Latina, só que ele falava ao pessoal da América Latina que é você falando, só que tem que ser em espanhol. Você não fala espanhol, cara. Pode ser em inglês? Não, não, não. Tem que ter tradução, sai cara, a tradução tem que ser espanhol. Aí chegou um dia que ele me falou assim, você vai falar na sociedade de endodontia do Peru. Falei, é, tudo bem. Ele falou, só que é em espanhol. Falei, bom, eu não sei falar espanhol, não aprendi ainda. Ele virou para mim e falou assim, problema é seu. Faz mais de dois anos que eu estou falando para você aprender, né? E aí, eu pensei, aí eu fui responder o e-mail no outro dia e respondi que eu iria. Mas na hora que eu aprendi, apertei o enter, é aquela vontade que dá de você voltar com o enter para trás, sabe? Refazer. Porque eu falei, nossa, vou ter que aprender espanhol em dois meses. Chamei uma professora, falei, professora, não me ensine espanhol. Eu quero ensinar, dar essas duas palestras que eu preciso dar em espanhol. Depois a gente aprende espanhol. Então, comecei com aquilo ali. Começou ali naquele processo de pressão do Ronald e foi justamente lá, eu fui lá para fazer essa palestra e tinha um funcionário da VDW assistindo a palestra e gostou. Olha. E aí, ela chegou, conversou comigo, era uma figura excêntrica, diferente, visualmente. E eu falei, mas que mulher é essa? Esquisita. Ela conversou comigo. Depois de um mês, essa pessoa me liga e fala assim, eu vou estar indo para o Brasil, eu preciso conversar com você. E aí, daí surgiu a minha parceria, o meu contrato com a VDW na Alemanha, que eu estou até hoje, inclusive com o aval do Gustavo, de Deus, que eu agradeço muito, e o Mário, que falaram, não, pode chamar o Leandro, chama o Leandro aí, sim. Foi esse caminho que aconteceu aí para a VDW e a América Latina. Foi nesse caminho impulsionado pelo Ronald Ordinola. Muito legal. Aí, a importância da gente tentar ver com bons olhos os nossos desafios que sempre vem trazer um crescimento, né? Sempre, sempre, sempre tem que ter o desafio. Você é um grande exemplo disso, eu vou lembrar quando a gente vai lá, por supor, vou falar, do Leandro conseguiu uma carreira internacional, não sei o quê, vou aguentar firme aqui. E foi assim, nunca tive, assim, procurei por isso, né? As coisas vieram acontecendo, eu acho que assim, fruto de um trabalho, de dedicação, do carinho que tem para montar uma aula, para mostrar alguma coisa que seja legal, o Ramiro está aí, argentino, não sei se ele vai concordar que eu falo espanhol se eu falo ou se eu falo um portunhol, não sei, mas está valendo, está ótimo. Deu certo. Muito obrigada, está acabando aqui o Instagram e a paga de uma vez quando dá uma hora, foi um prazer, eu acho que o pessoal gostou bastante, foi um bate-papo super leve, descontraído, suave, e que deu para absorver muitos conhecimentos, viu? Muito obrigado. Foi blantos. Muito blantos. Foi blantos. Foi blantos. Que bom, eu fiquei feliz pelo convite de vocês, assim, estou sempre à disposição que eu puder colaborar, assim, eu e minha equipe, a gente está sempre aberto, assim, e sempre totalmente aberto. Tudo que a gente quer é ensinar aquilo, tudo que a gente sabe, realmente, sem esconder absolutamente nada e foi um prazer enorme, fiquei muito feliz com o convite. Um dia eu apareço aí para conhecer esse consultório. Todos vocês que estão aí, quem quiser, venha, tá? Quem quiser, venha. Tá legal? Vão ser muito bem recebidos aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a presença de todo mundo aí também. Obrigado. 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 Obrigado.